A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 vai levar a minha cabeça! HUUUH! OH! OH! AH! OH! 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 AH! OH! OH! Tchau, tchau. Ah? Tchau. 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 E aí A TAC! Oh Oh Hey Oh 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 Yes Oh Wow Ah Yes Oh 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A-lč bravo! O que é isso? O que é isso? A-lč O que é isso? A-lč Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.